eles adoraram a criatura em vez de adorar a Deus eles rejeitaram o conhecimento de Deus a criação declara abertamente a existência de Deus mas eles rejeitam isso eles pisam em cima desse sentimento lá no interior deles de que Deus existe eles pisam em cima disso eles ignoram de propósito, rejeitam e pelo fato de eles terem rejeitado a Deus Deus também os abandonou os deixou a própria sorte é por isso que a humanidade entrou em forte degradação até hoje irmãos o que existe hoje é uma degradação eu vou dizer assim ó pior que no tempo de Sodoma e Gomorra pior que no tempo da torre de Babel Deus naqueles dias destruiu destruiu Sodoma e Gomorra e quando foi no tempo de Noé Deus inundou o mundo com o dilúvio mas depois disso Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água hoje o que espera é o julgamento de Deus por fogo no final dos tempos e quando houve a degradação máximo do homem na torre de Babel Deus simplesmente abandonou a raça humana a raça criada e chamou outra raça a raça de Abraão o pai da fé e aí ele começou a história construiu um novo construiu uma nova história com o povo que ele queria formar que é o povo de Israel mas nós sabemos pela história e também pela experiência que é descrito no antigo testamento que o povo de Israel também falhou fracassou de uma maneira muito forte e daí foi por isso que Deus mesmo teve que se tornar homem a encarnação de Deus a encarnação de Cristo é o passo que Deus deu para poder trazer a salvação para o homem e aí a gente fala irmãos da questão do relacionamento homem e mulher isso também houve uma corrupção uma contaminação e por causa do abandono da rejeição do homem para com Deus Deus entregou a própria sorte e hoje existe toda essa irmãos essa degradação que existe no mundo hoje daí já no tempo de Paulo Paulo já falou sobre homossexualismo homem com homem mulher com mulher aqui Paulo usa vários versículos para falar sobre isso nós não devemos discriminar o que está em 1 Coríntios capítulo 6 inclui fornicários idólatras homossexuais sodomitas ah graças a Deus que eu não faço parte nenhuma delas é mas também fala daqueles que são maledicentes que falam mal dos outros será que eu falo mal dos outros? a Bíblia fala coloca tudo no mesmo saco é tudo farinha no mesmo saco se você fala mal dos outros também não vai herdar o reino de Deus como nós devemos tratar Deus ama os pecadores mas Deus odeia o pecado Deus odeia o pecado então nós devemos amar aquilo que Deus ama e odiar o que Deus odeia nós devemos odiar o pecado mas amar os pecadores para pregar o evangelho e 1 Coríntios capítulo 6 quando menciona todas essas categorias de pessoas diz claramente tais fostes alguns de vós ou seja existe a libertação existe a cura existe a libertação esse é o poder do evangelho o evangelho liberta o evangelho salva e o evangelho cura e cabe a nós irmãos levar o evangelho às pessoas e cabe a nós tomar cuidado para nós não cairmos nessa categoria de pessoas que na Bíblia Deus fala para nós não julgarmos não julgueis para que não sejais julgado com a medida com que julgardes também sereis julgado um dia você julga hoje lá no tribunal de Cristo Deus vai julgar você severamente e a Bíblia fala em em Tiago é sem misericórdia para aqueles que julgam julgam e condenam os outros hoje e a Bíblia fala também bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia quem hoje sabe irmãos eu tenho que ser justo comigo não cobrar dos outros eu tenho que cobrar de mim para com os outros eu tenho que ser misericordioso não que nós toleremos o pecado nós não toleramos o pecado a igreja é santa mas nós devemos amar as pessoas cuidar das pessoas sempre dando as pessoas oportunidades para o arrependimento está perto o grande dia do Senhor está vendo dia maiúsculo está perto e muito se apressa atenção 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 o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso aí o dinheiro não vai ajudar em nada vai pegar todo mundo então vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso é a batalha de Armagedon está vendo o dia o dia da ira tu sim tu és terrível se te iras tem um outro versículo que fala assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo quem pode subsistir a tua vista é irmão não queira estar diante do Deus irado hoje Deus é amor Deus é paciência Deus é longânimo mas vai chegar o dia em que Deus vai derramar todo o cálice da ira dele os sete flagelos são as sete taças da ira de Deus quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira a sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas este julgamento é o julgamento no tempo final do grande trono branco aí irmãos hoje Deus é amor hoje Deus é misericórdia hoje Deus é compassivo Deus é longânimo ele espera pelo nosso arrependimento mas quando ele voltar é justiça não tem mais amor aí irmãos aí ele será o juiz aí vai ser o juízo não tem mais amor nem misericórdia nós temos que aproveitar a era da graça a era da graça é hoje no reino será a era da justiça todo mundo só sabe conhece o Jesus o Deus de amor o Jesus então pinta o Jesus na sua vinda como aquele Jesus com roupas sim esvoaçantes brancas suaves fofinhas Jesus não vai ser fofinho não quando voltar não vai ser fofinho Jesus vai ser o Jesus de Apocalipse olhos flamejantes cabelos brancos como a neve voz de muitas águas uma espada saindo da sua boca pés como de bronze polido esse é o Jesus que vai vir um Jesus de aspecto terrível muitos não vão nem reconhecê-lo porque ele voltará para julgar voltará para julgar quando ele veio na primeira vez ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo mas esse cordeiro que João viu em Apocalipse é o cordeiro que tinha sete olhos e olhos flamejantes gerenci collar é o a a a a a o Legenda Adriana Zanotto